Dezembrou, 1º de dezembro de 2023, começa com o sol, céu aberto, mas tem previsão de chuva. Ê, beleza, hein? Eu estava lá agora na região ali perto do bairro Paranapungá, fazendo uma reportagem. Rapaz, pensa num sol ardido. Pensar aquele sol ardido não é quente, é aquele sol ardido. Ou seja, típico da primavera, já sentindo ali aqueles resquícios do verão. Ou seja, sol, calor, umidade, quando vem a tarde, bum, aquela tromba d'água. Tem previsão de chuva para Três Lagos. E essas instabilidades atmosféricas ocorrem principalmente durante o período da tarde ou da noite, devido ao aquecimento diurno. É o que afirma aí o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. A região sudeste de Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo estável, porém não está descartado aí chuvas. O restante, norte, sul, leste, oeste, chuva. Abre aqui a janela do TVC agora para a gente ver as imagens de hoje cedo feitas pelo nosso repórter aí. Foi o Max Silva, não foi? Lindíssimos. Gente, é ou não é um quadro? Cartão postal de Três Lagos. Eu amo esse lugar aqui, gente. Você dá, eu gosto muito, dá uma corridinha em torno da lagoa, depois daquela corridinha, uma caminhada, sento ali naquele piócio, tomo uma aguinha de coco, caramba. Olha, faz bem, não só para a saúde física, mas como faz bem para a saúde, até passou aqui, você viu? Para a saúde emocional. Faça isso, acorde cedo, faça uma caminhada. Vai caminhando de boa, uma, duas, três voltas, depois dá uma corridinha, senta ali, toma uma água de coco, você vai ver como que faz um bem para o seu lado emocional. Gente, que imagens lindíssimas do nosso repórter cinematográfico aí, o Max Silva. Como eu disse, sol, céu aberto, poucas nuvens, mas tem previsão de chuva e vamos saber como fica o final de semana aqui em Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo na tela, aqui em Três Lagos, o sábado promete ser nublado. Mínimas de 24 graus, máxima de 37. Aquela onda de calor está chegando. Já em Brasilândia, tem chuva prevista no sábado. Mínimas de 24, máxima de 36. Água clara, mesma coisa, tem chuva prevista no sabadão. Mínimas de 23, máxima de 35 graus. Virando a página, chegamos em Aparecida do Taboado. Por lá, também, tempo nublado, mínimas de 23, máxima de 34 graus. Paranaíba, mesmo cenário, 24 graus é a temperatura mínima, 35 graus é a máxima. E Inocência, fechando o nosso giro pela costa leste, também terá tempo nublado no sábado e 34 graus é a temperatura máxima. Já no domingo, no ambiente mais aberto, tem chuva prevista aí para Três Lagos. Tá bom? Muito bem.